Ai, meu Deus do céu. Como se a temporada das piadas não acabasse, meu amigo Petit. O Flamengo planeja alto investimento em jogadores no último ano da gestão. Então, a temporada 2023 ainda não acabou, mas a diretoria do Flamengo já está olhando para 2024 com bons olhos. Com o mandato até o final do ano que vem, o presidente Rodolfo Landim planeja realizar altos investimentos em jogadores para voltar a conquistar títulos. A ideia de Rodolfo Landim é deixar a presidente do Flamengo com mais títulos na bagagem, deixando uma boa mostragem no último ano de mandato. Desse modo, a ideia da diretoria é abrir os cofres e contratar jogadores com alta qualidade técnica para conquistar os principais títulos de 2024. Petit, mais uma fala na minha opinião. Vou dar aqui uma palhinha da minha opinião. Para mim, essa é uma fala política, absolutamente política. O ano de 2024 é o último ano, sob o comando da gestão do senhor Rodolfo Landim, que teve um ano de 2023, o pior ano desde 2019. É o pior ano da nossa nova diretoria, do News Flamengo, do novo Flamengo, em que todo ano a gente mordia pelo menos um título. E 2023 está passando em branco. A última oportunidade que a gente teve foi a da Copa do Brasil, desperdiçada. E eu acho que, é óbvio, nós somos torcedores, a gente quer sempre ganhar título, mas eu acho que se a gente ganha alguma coisa esse ano, da maneira que a gente se comportou, teria mascarar a péssima administração do Flamengo. E aí, agora, Petit, a gente se depara com um clube que vai abrir os cofres para 2024. E, obviamente, não é só que ele quer deixar um legado de títulos, mas é claro que ele vai indicar alguém que seja aliado, ou, de repente, ele vai lançar alguém da equipe, também que é muito possível, para vir a candidato a presidente do Flamengo. Lembrando que o Flamengo, agora, em 2023, em função de todas as competições que foi ficando fora, o Flamengo deixou de arrecadar 181 milhões de reais, Petit. Então, não foi campeão brasileiro, não, provavelmente não será campeão brasileiro. Então, Libertadores, nada consta. Então, ano que vem, de cara, Recopa e Supercopa, a gente está fora. Vai começar a brincadeira. A gente vai disputar Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e, dependendo da nossa performance aí no restante de 2023, talvez uma Libertadores. Como é que você vê aí essa disposição de abrir os cofres para 2024 e contratar o que há de melhor no mercado para deixar um legado de conquistas de títulos? Palavra do nosso presidente, Petit. É uma... A gente vê que é totalmente eleitoreiro isso aí, né? Você vê que é uma declaração eleitoreira, né? Não tem jeito. E a gente sabia que seria assim. E, Nazário, falei isso, estou falando isso desde o início do ano, né? Olha, que vem ter eleição e esses caras vão tentar montar uma seleção para que, quando chegue, na época de eleição, o Flamengo esteja bem. Com o Flamengo mal, eles sabem muito bem que eles não arrumam nada. Mas vamos lá, Nazário. Primeira coisa que tem que ser feita... Landinho, quer se dar bem? Primeira coisa que tem que ser feita aí... Você não adianta você montar um time milionário, Landinho? Se você não tiver profissionais competentes que dê base a esse time milionário. Isso aí é fato. Isso aí não adianta. O Flamengo tem que ser agressivo também, Naza. Com esses profissionais e pagar bem esses profissionais, Naza. Não adianta o cara pagar um milhão ao Bruno Henrique e pagar mal ao fisioterapeuta. Não adianta. Não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o Flamengo hoje tem que ter um projeto para o futebol. Isso aí é fato. E eu sempre cito o negócio, eu sempre cito isso. O Atlético Paranaense, Naza, há anos tem os melhores goleiros do Brasil. Eles vendem um e encaixam o outro. E vendem um e encaixam o outro. Alguma coisa lá está acontecendo de diferente em termos de goleiro. Por que você não dá um ataque soviético lá e traz a preparação de goleiro toda do Atlético Paranaense? Você tem que estar atento para isso, Naza. Você tem que estar atento para essas coisas. Se os caras lá estão fazendo um trabalho diferente, pega aquele grupo que trabalha com goleiro lá e traz todo mundo para cá. E você resolve um problema. A gente tinha aí, não sei se você acompanha ele, Nazário, o Nutrifofo, o ex-nutricionista do Flamengo. Tantas histórias, cara, tanta coisa que aquele cara tem para contar. Então, não adianta você trabalhar com ele. É um milionário. E quem dá a base a ele são profissionais de competentes. Juan e Fabinho e Soldado, tudo, já tinham que ter metido o pé do Flamengo. Já tinham que ter saído. Muda tudo. Rodolfo Landim, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Agora, eu, que não sou profissional de futebol, eu alertei aqui sobre a saída de alguns jogadores. Principalmente a do João Gomes, Nazário. Nazário, você só vende um jogador da envergadura do João Gomes se você tiver certeza que você tem um outro melhor. Você vai colocando, né, Nazário? Ó, chega para o técnico e fala, ó, a nossa intenção é vender o João. Já monta o time sem ele. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Flamengo continuar vencendo, Nazário, você, ó, beleza, ó, ele se organizou, está jogando bem sem o João, como vendeu o João. Agora, não tem, não tem, cara. Não tem, não tem, não tem substituto. Não conseguiu até agora colocar um cara ali no lugar do João Gomes. João Gomes fez muita falta esse ano. E arrisco a dizer que se de repente o João Gomes está no plantel, o Flamengo deveria, de repente, teria ganho alguma coisa. teria organizado o meio campo, ia dar mais uma liberdade ali para o Eric Pulgar, para o Paz Caeta, para o Everton Ribeiro, e de repente melhoraria muito o meio campo. Lateral direita, vocês foram buscar um que não joga, pagando mais do que o antigo, que era titular. Ah, Petito, fala muito, não quero saber, não quero saber, o Flamengo vende o Rodinei, quando o Rodinei era o melhor lateral do Brasil. Infelizmente, aceitem ou não, o Rodinei não tinha reposição. E eu não digo nem só o Rodinei não, Nasa. Hoje, no mundo, é ruim de você encontrar um lateral, direito, esquerdo. Basta você ver os que foram para a Copa do Mundo, os da seleção brasileira. Dois fracos, tanto do um lado quanto do outro. Você não tem no mercado. Agora, Nazário, se você tem aqui, se você tem uma peça na tua casa, que ninguém tem, que todo mundo precisa e ninguém tem, tu vai dar mole com a tua peça, a peça que você tem, tu vai vender, o Flamengo só pode estar de brincadeira. O Flamengo só pode estar de brincadeira. Então, enquanto o Flamengo continuar fazendo isso, o Flamengo vai continuar parado, vai continuar parado no tempo. Não se vende jogadores que te dão resposta, pelo menos naquele momento. Nós tínhamos um jogador aqui que nem tão craque assim, mas era o Lázaro. O Lázaro estava entrando, fazendo seus golzinhos, salvando o Flamengo em alguns jogos. Foi vendido, mas foi vendido até com Dorival. O Flamengo conseguiu. Agora, eles venderam o Matheus França, que entrava melhor do que o Cebolinha nos jogos. Sempre entrou. O Matheus França sempre deu conta do recado quando entrava no segundo tempo. Até o Matheus França. É, era para estar vendendo o Matheus França. Agora, no final do ano, olha só, está vendido, mas não posso liberar esse jogador agora para você. Até o final aqui do campeonato, eu preciso desse jogador, ou então, vendo para outro. O Flamengo tem hoje, o Flamengo tira essa onda. O Flamengo hoje não precisa ter pressa de vender. Então, são essas coisas, essa ganância, essa pressa de vender, essa pressa de comprar, que fizeram o Flamengo ter todo esse desgaste também esse ano. O Flamengo tem um banco de reserva, né? Hoje, o Flamengo tem mais opções do que 2019, na minha opinião. Mas o time, os 11 de 2019 que é a campus, é melhor do que esses. E os reservas que entravam também, né? Geralmente, davam conta do recado. Conseguiam mudar a cara do time, conseguiam resolver alguns jogos. Esse banco de reserva do Flamengo de hoje, na maioria dos jogos, piorou. Piora, quando eles entram, piora. E é um banco melhor do que 2019, né? Com mais opções. Então, são coisas, né, que só quem entende, na íntegra, de futebol, Nazário, consegue trabalhar ali, junto com uma comissão técnica. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, rubro-negras!